Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui, o programa Além do Sexo, e nosso assunto hoje é relacionamento virtual. Você já teve um relacionamento virtual? Já experimentou usar algum desses aplicativos ou, quem sabe, um site? Então, fica ligado que a gente vai trazer muita informação sobre o assunto. Relacionamento virtual, hoje em dia, é a coisa mais comum que existe. Quem não já ouviu falar? Quem não já experimentou? Será que você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então, vamos trocar as ideias. Olha só! Relacionamento virtual pode ser uma grande oportunidade para pessoas, por exemplo, que são tímidas, que não gostam de sair muito, que não querem se aventurar por aí. Ainda mais que, venhamos, a cidade está muito violenta, então as pessoas estão evitando sair. Muita gente tem medo de se expor também, e aí prefere ficar no aplicativo. E os aplicativos já descobriram várias coisas importantes que fazem, trazem filtros chamados de algoritmos. Esses algoritmos, eles ajudam a pessoa a selecionar melhor aquela pessoa que é mais interessante para você. E tem algoritmo para tudo, para relacionamentos heterossexuais, homossexuais, mulher e mulher, homem e homem, para todas, para a população acima de 50 anos, para pessoas que gostam de animais, que gostam de viajar, que gostam de comer fora, que gostam de, por exemplo, usar roupas pretas, que gostam de músicas assim ou assado, gospel internacional, MPB, pagode, sertanejo, forró, tudo o que você pensar existe nos aplicativos. E existem vários tipos de aplicativos, né? Os mais comuns são o Tinder, o Rappen. Tem uns outros também, hoje em dia, nos celulares, tá? Nos smartphones, mas para quem ainda é mais tradicional e gosta mesmo de usar o computador, existem vários tipos de aplicativos que são sites de relacionamento. Esses sites de relacionamento, eles têm também algumas peculiaridades que você precisa saber. Por exemplo, eles querem sempre que você coloque uma foto. Por quê? Porque os perfis com fotos são mais vistos. Então, você não deve colocar uma foto em que você se exponha muito. Por exemplo, homens não coloquem fotos sem camisa. Isso não é legal. Não pensem que mulher gosta de ver homem sem camisa ou vestido com roupa de time. Homem adora colocar roupa de time em sites de relacionamento. Não sei por quê. A mulher não aprecia muito isso. Ela não está interessada em saber que time você torce. Assim como as mulheres também gostam muito de mostrar um pouco mais o corpo. E não aconselho. Não acho legal a sua primeira foto, você expor seu corpo. Porque pode dar a impressão equivocada de que você está ali meio caçando, entendeu? E isso não está, às vezes, não condiz com o que você quer. Às vezes você gosta, você é bonita, você é liberal. E eu também acho que você tem que ter liberdade com o seu corpo. Não é essa a questão. É que as pessoas que estão olhando os sites de relacionamento, elas não te conhecem ainda. E para que elas possam lhe conhecer melhor, elas precisam passar dessa primeira fase. A primeira fase é a primeira impressão. E a primeira impressão geralmente fica na nossa memória. Lá no nosso inconsciente, num lugar chamado sistema límbico, onde a gente vai gravando tudo o que vai acontecendo ao nosso redor. Tudo o que vai interessando a gente de forma subliminar. E a gente nem se dá conta. E a gente acha que a gente atrai mesmo quando a gente começa a conversar. Nem sempre. Às vezes, uma simples foto remete você à lembrança de uma pessoa que você conheceu há muito tempo atrás. Na sua infância, na sua adolescência, e isso já por si só, já é um fator de atração. Além disso, quando você começar a conversar com uma pessoa num site de relacionamento ou num aplicativo, evite perguntar, por exemplo, se a pessoa tem filho, se é casado, casada. Esse tipo de pergunta direta não é muito bem-vinda. As perguntas mais bem-vindas são as perguntas que falam sobre características, sobre gostos, sobre o que você quer fazer da sua vida, sobre seus momentos de hobby, lazer. É muito melhor você saber sobre a pessoa que você está interessado pelos gostos que ela tem na vida, pelos desejos dela, e não pelo que ela faz. Porque nem sempre o que ela faz revela quem ela é. Então, fique ligado. Toda vez que você for entrar num site de relacionamento, avalie direitinho quem é a pessoa. E quando marcar um encontro, por acaso, se der um match, né? O match é quando dá um crush, um crush e um match. São palavras em inglês que significam deu shazam, deu cola, deu certo. Parece que vai dar alguma coisa, algum encontro. É só uma possibilidade. Tá no campo ainda das possibilidades. O que você deve fazer? Sempre que for marcar, não demore muito pra marcar o primeiro encontro. Essa é a minha dica. Porque se você demora muito, você se ilude às vezes com a pessoa que quando você chega na vera mesmo, não tem nada a ver com o que você imaginou. Então, queima logo essa etapa. Depois de uns 3, 4 dias de conversa, você pode marcar sim. E marca o encontro num lugar público, numa praça, numa praça de alimentação de um shopping, num lugar movimentado, onde várias pessoas estejam lhe vendo. Onde você possa simplesmente dar um tchau e ir embora. Tá gostando? Comente. Mande suas perguntas pra cá, porque vamos ter novidades. Fiquem ligados que nos próximos programas vamos trazer vários temas além do sexo.